o pessoal que eu uso na PC rolo canal caçador 5.5 e dá uma caçadinha aqui e eu vou ele na dormida e dessa vez vou usar o retículo verde e ver se fica melhor do que os outros aí falou pessoal quem não for inscrito aí se inscreva no canal para ajudar e dar uma força e quem já foi inscrito senta o dedo no like aí tamo junto falou dá um pau aí começa a usar bata aqui começa a gravar tamo junto e aí é embaçado só mais é uma é mais uma pessoa e aí o Paulo Kiko mais um aí pessoal mais um aí pessoal mais um aí pessoal e aí é e aí é e aí é e aí é Olha aí, pessoal. 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 Olha aí. 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 Olha aí.